Mas falando em golpistas aqui, a gente não pode deixar de tentar trazer uma atualização pra você também, já que foi um tema muito recorrente aqui no nosso Morning nos últimos dias. David de Taça, que história é essa das últimas atualizações sobre o caso Deolane Bezerra e ali toda a sua rede de familiares? Pois é, novos desdobramentos da investigação da Polícia Civil de Pernambuco agora tem dois apontamentos. Um deles é que a Deolane pediu pra irmã Daiane Bezerra ir até o banco, sacar dois milhões de reais em espécie pra comprar uma casa, porque foi um pré-requisito do vendedor. O vendedor falou que queria receber dois milhões. Claro que precisa haver uma previsão por parte do banco pra conseguir sacar toda essa quantia. Quando o banco foi provisionar, o COAF já atuou ali e falou opa, calma aí, dois milhões em espécie? Tem algo estranho. Por isso que o COAF foi em cima e identificou que havia também uma suposta lavagem de dinheiro em relação a isso. Outra questão que a Deolane está sendo investigada também e esses novos desdobramentos por parte da Polícia Civil é que parte do dinheiro, do jogo do bicho estava sendo utilizado em títulos de capitalização pra ajudar a PAI de Pernambuco. Então tem uma PAI lá, títulos de capitalização que são muito vendidos pra ajudar essas instituições beneficentes era desviado então pra lavagem de dinheiro. Porque o COAF identificou também que a Deolane durante a declaração dela, ela disse que os prêmios sorteados ela participou de oito premiações ali fazendo a publicidade e ela disse, olha, só estou divulgando fazendo a publicidade pra esse título de capitalização. Mas existe uma Land Rover em que ela declarou no imposto de renda dela de 2022 e aí ela falou que não, que se tratava apenas de publicidade. Só que a Land Rover esteve no nome dela e depois foi sorteada por meio desse título de capitalização. Por isso, a polícia segue investigando. Delegado Palungo, quero ouvir tua opinião. Não, não é normal. Quem é que hoje em dia saca dois milhões em espécie e vai ficar andando com isso? É óbvio que tem alguma coisa de errado nisso daí e tem que ser investigada mesmo. Mas eles foram tão sem noção que eles achavam que o COAF não ia abrir as antenas em cima deles. Eles já estão sendo investigados e fazem uma lambança dessa. Mano Ferreira? Não, dois milhões de reais em dinheiro vivo pra comprar um imóvel? Não, a entrada. Como exigência, exigência. Nossa, tá fácil vender imóvel, né? É aquela frase que você sempre repete. Tem focinho de porco, rabo de porco, ou é porco ou é feijoada. Ou é porco ou é feijoada. Já diria o menos educado dos nossos ministros da Educação, Abraham Weintraub. E nesse esquema também da APAI, né? Importante salientar também que o Darwin, que era o gestor também dessa operadora de títulos de capitalização. E aí por isso que tem toda essa questão envolvendo a Deolane. Mais desdobramentos. A defesa da mãe dela também já entrou com o pedido, a justiça já aceitou. Mas como o caso corre em segredo de justiça, a gente não sabe se ela de fato vai ser liberada. A Deolane teve um pedido também de abescorpos solicitado pela defesa, mas ainda a justiça não acatou. Acho que se o PP estivesse aqui, ia dizer, mas não pode sacar o próprio dinheiro. Qual o problema? Qual o problema? É normal, é normal. A pessoa não tem o direito dela, o dinheiro é dela. Não, o que mais me impressiona nisso é a explicação, pra ser sincera, que foi uma exigência, dois milhões de reais em dinheiro. Fico pensando na pessoa que tá vendendo esse imóvel, sabe? A demanda tá tão alta, a gente tá vendo aí, muita gente com dificuldade de vender o imóvel, não é esse caso. Era tanta gente querendo que ele falou assim, só vendo se tiver dois milhões na minha frente. E que tipo de pessoa quer uma operação dessa, né? Porque a chance disso dar problema é altíssima, até mesmo pra quem tá vendendo imóvel. Então assim, me parece uma desculpinha um pouco estranha. Não, eu se a pessoa fala assim, eu quero receber em dinheiro em espécie, eu falo, meu amigo, desculpa, mas eu não vou correr esse risco, a não ser que você vá até o banco e você já deposite na sua conta ali, porque eu não vou ser com essa quantia. Não dá pra dar esse mole e esses exemplos aí fantásticos que roubam as manchetes, pelo menos que sirvam de advertência, de alerta pra que vocês não caiam nesses mesmos problemas. É o apelo que eu faço aqui pra nossa audiência.